abril de 2019, publicado no Diário Oficial em 3 de abril de 2019, será realizada no dia 25 de abril e tem por objetivos, primeiro, debater o tema da conferência com enfoque na saúde como direito e na consolidação do SUS, segundo, pautar o debate e a necessidade da garantia do financiamento adequado e suficiente para o Sistema Único de Saúde, terceiro, reafirmar, impulsionar e efetivar os princípios e diretrizes do SUS para garantir a saúde como direito humano, a sua universalidade, integralidade e equidade do SUS com base em políticas que reduzam as desigualdades sociais e territoriais, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 e nas leis 8.080 de setembro de 90 e 8.142 de dezembro de 1990. Também é objetivo dessa conferência mobilizar e estabelecer diálogos com a sociedade brasileira acerca da saúde como direito e em defesa do SUS, fortalecer a participação e o controle social no SUS, com ampla representação da sociedade em todas as etapas da 16ª Conferência Nacional de Saúde e aprofundar o debate sobre as possibilidades sociais e políticas de barrar os retrocessos do campo dos direitos sociais, bem como da necessidade de democratização em todas as esferas de governo, em especial as que incidem sobre o setor saúde. Estamos aqui para ouvir sua voz e juntos construirmos uma saúde cada vez melhor. Quero, neste início de trabalho, pedir a proteção do nosso Senhor Jesus para que o Espírito venha conduzir o nosso trabalho e dar o direcionamento necessário. Quero também cumprimentar os agentes comunitários de saúde aqui presentes, os alunos do CETEP, da FACIT e demais entidades educacionais do nosso município do Oeste da Bahia, cumprimentar todos os profissionais da saúde, os assistentes sociais aqui presentes, professores, pessoal da antiga DIRIS, da base regional de saúde, enfim, cumprimentar também os médicos aqui que nos honram com suas presenças, os usuários, que é a nossa principal, nosso principal objetivo nesta manhã e neste dia de debate. Cumprimento os usuários da sede e do interior do município. Saudamos também todas as autoridades aqui presentes e já vou convidar para compor a nossa mesa. Convido o excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Renato Leite Rodrigues Jôni. Convido o excelentíssimo Senhor Secretário de Saúde, Laerte Sérgio e também Presidente Dacir Samavel. Convido o excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Vitória, vereador Petrô do Leão. Convido o excelentíssimo Senhor Secretário Municipal de Educação e Vice-Prefeito desse município, Professor Valdeci Augusto. Convido o excelentíssimo Senhor Secretário Municipal de Agricultura, Gustavo Lisboa. Convido o excelentíssimo Senhor Secretário Municipal de Administração, Leito Carvalho. Convido o excelentíssimo Senhor Secretário de Governo desse município, o ex-prefeito Nari Batista. Convido a excelentíssima Senhora Maria Madalena Praga, do Conselho Estadual de Saúde, nossa palestrante. Convido e já agradeço antecipadamente o espaço cedido, ela que representa a Facite, a professora Laetiane de Olimpíada Dourado. Convido, representando o Conselho Municipal de Saúde e Secretário dos Trabalhadores Rurais, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais do nosso município, o Senhor Josué Martins Rosa. Convido, representando a Briosa Polícia Militar do Estado da Bahia, convido o Sargento Barbosa. Convido para compor a nossa mesa, representando a Díris, o Senhor Valdir Carvalho. Convido, Maria Aparecida, mais conhecida como Cidinha, presidente da Associação de Díris, o Senhor Valdir Carvalho. O vereador João Marques, aqui presente, também para ocupar a nossa mesa. O vereador Moraizinho, aqui presente. Jânio. Códia Sudina. Clay Sidney. Se tiver mais algum vereador presente, vocês me ajudam aí. Já convidei João Marques. Quero ainda cumprimentar as demais autoridades aqui presentes. Os ex-vereadores Irmão Barbosa, mesmo ali o vereador pequeno, aqui nos honra, com sua presença. Carlito, da Transamavir. Nosso parceiro Agnelo, também ali presente. Nós muito obrigada em seu nome. Cumprimentar os demais servidores do município de Santa Maria da Vitória. Senhoras e senhores, convido a todos a ficarmos de pé para entoarmos juntos o Hino Nacional Brasileiro. Senhoras e senhores, convido a todos os nossos amigos. O que você nos deu mais longas endangered? Senhoras e senhores, convido a todos os nossos amigos. Nós muito obrigada em seu nome. Senhoras e senhores, convido a todos os nossos amigos. Moraizinho. Música Música Podemos nos assentar? Música Aos vereadores presentes, ao comandante da Polícia Militar, o Sargento Barbosa, representando o Pão do Mãe França. A todos os usuários que estão aqui, apresentando essa festa, aos meus colegas que trabalham comigo junto da Secretaria de Saúde, a nossa equipe da Secretaria de Saúde, aos médicos presentes, aos enfermeiros da atenção básica, aos enfermeiros da especializada, a todos os profissionais da saúde do município de Senão e Vitória. Música 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 Porque, graças a Deus, conseguimos,-nos, conseguimos há 15 dias o deferimento da sua planta original para o Hospital Regional de Santa Maria da Vitória, onde fui liberada pela divisa pelo diretor Raoni. E hoje, o Hospital Regional é uma realidade de Santa Maria da Vitória. Está em processo de licitatório e deverá ser concluído em breve. Eu não tenho como lhe dizer quando, mas em breve. Mas o hospital realmente é uma menina dos olhos da nossa gestão, onde a gente tem medido esforços para estar ajustando as necessidades do hospital. O hospital tem melhorado bastante com a sensibilidade dos serviços, com cirurgias relativas, através da lista única, onde temos melhorado bastante esse atendimento. Fizemos, em 2017, aproximadamente 560 cirurgias. Em 2018, 380. E agora, em 2019, estamos iniciando, semana que vem, novamente o nosso programa de cirurgias relativas, através de uma pactuação com o Ministério e demais municípios da Bacia do Rio Corrente. Conseguimos manter, em poucas cidades da região oeste, uma equipe em 24 horas. Nós, desde o início da gestão, mantemos 24 horas anestesista e cirurgião para urgência e emergência no hospital. Isso é uma grande vitória e também nos traz um grande gasto com os recursos públicos do município. Mas temos confiado de que nós vamos manter essa equipe e vamos conseguir isso até a gente conseguir a regionalização através do consórcio municipal de saúde. Conseguimos também uma grande vitória, estruturando a agência desilusional e a renovação da flota de ambulâncias, onde hoje o município já consta com cinco ambulâncias novas. A equipe de planejamento também tem feito um bom trabalho, onde, além desses dois processos, desses dois produtos, que vai ser o hospital regional, estamos também trabalhando em cima da policlínica regional, que há oito dias atrás, através da reunião do consórcio municipal no Enema, foi garantido por todos os municípios da região que a policlínica regional também será em Santa Maria da Vitória. Então, Santa Maria da Vitória, daqui a um tempo, daqui a um ano e meio, dois anos, tudo que você conhece de saúde vai mudar esse paradigma, vai ser tudo diferente. Com esses dois instrumentos de saúde, hospital regional e policlínica regional, toda a estrutura da saúde, tanto de Santa Maria da Vitória como da região, vai ser mudada. Vai ter um novo programa, um novo direcionamento da saúde. Estamos também procurando a SF Montividinha, SF Morada do Sol, Centro de Zoonoses e reativar alguns programas de endemias, como as Trastornoses e Chagas. Além disso, a implantação de salas de vacina nos distritos e a informatização de todas as unidades de saúde SF, também em processo de licitação dos computadores e equipamentos necessários para isso. Com tudo isso, gente, a Saúde Santa Maria da Vitória tenta dar um salto em qualidade e humanização, controle onde a importância dessa saúde é para vocês, vocês usuários. E hoje estamos aqui para ouvir vocês. Queremos ouvir a voz de cada um indiscriminadamente. Qualquer um que tenha a voz aqui, vai ter a voz, vai ter o direito de falar, para que nós possamos construir juntos. Então, estamos aqui para ouvir sua voz e juntos construímos uma saúde cada vez melhor. Agradeço a presença de todos, de coração, e que Deus nos guie hoje, nesse dia de trabalho e muitas conquistas. Pois, a partir daqui, nós vamos fazer um sujo melhor e uma saúde melhor em Santa Maria da Vitória. Muito obrigado a todos e aproveito o dia. Neste momento, passo a palavra ao excelentíssimo senhor secretário municipal de educação e vice-prefeito desse município, professor Valdezio Augusto. Obrigado, Alonso. Bom dia. Bom dia. Quero cumprimentar a mesa aqui em nome do nosso prefeito, Renato Leite, cumprimentar aqui todos os participantes, em nome da professora Naldi, que, assim como nós todos, também está na condição de usuária. E agradecer a presença também de pessoas na nossa equipe da educação. Dar os parabéns à Secretaria Municipal de Saúde, em nome do Sérgio, pela realização da sexta conferência. E agradecer a presença dos vereadores, das demais autoridades, de todos os, principalmente, funcionários da saúde. e dizer que nessa conferência, realmente, é importante que a gente foque, a gente conferir um pouco a nossa saúde municipal. Porque, no Brasil, nos municípios pequenos, nos municípios pequenos não, nos municípios que têm pouco recurso financeiro próprio, como é o caso de Santa Maria da Vitória, a saúde, a educação, e a assistência social, realmente, são as coisas que dificultam a gestão pública no municipal, do meu ponto de vista, da gente atender bem o usuário. Então, é preciso que nós, moradores de Santa Maria, aproveitemos a conferência para conferir, e ver o que nós podemos fazer. Haverá palestra, vai ter aqui a conferência, que eu acho que é importante, o esforço do município. Aqui tem vários profissionais, aqueles que sentem, como, por exemplo, os agentes comunitários de saúde, que um grande sonho que eu tenho, Cida, é que os agentes comunitários de saúde, que a gente sabe de todas as dificuldades, financeiras, profissionais, de estrutura, mas que os agentes comunitários de saúde, como nós também professores, como nós todos assistentes sociais, psicólogos, médicos, que a gente, enquanto servidor público, apesar de todas as nossas dificuldades materiais, existenciais, mas que a gente consiga ter um olhar de mais humanidade. O que nós podemos fazer do nosso possível, não importa o que aconteceu no passado, não importa o que pode acontecer no futuro, porque a gente tem que ser generoso com o presente. Esse presente que nós estamos vivendo, que é tão presente, mas que é tão passageiro, porque, como dizia Fernando Pessoa, em 1932, nós somos cadáveres adiados. Então, daqui um dia a gente vai embora. Queremos ou não. Então, que a gente faça valer a pena a nossa existência aqui, o nosso minuto, o nosso segundo. Então, eu estou falando muito com o coração de um gestor público, que nós não podemos perder a esperança. Então, eu quero repetir, a gente tem que ser generoso com esse presente aqui, não é com ontem, que ontem eu estava para baixo, não sei o quê, e também porque o futuro é uma coisa que está por vir, que nós vamos construir. Então, esse presente aqui é o que importa para a gente. é o que nós podemos fazer se a gente está com o coração batendo, se a gente está com a saúde, se com uma condição para, nós temos que fazer. E fazer para quê? Talvez essa é a grande questão filosófica, porque, às vezes, a gente está aqui enquanto funciona, e fala, mas para que eu vou na conferência como uma obrigação? Então, assim, vamos fazer o nosso possível, o nosso melhor, enquanto seres cristãos, viventes, que estamos aqui. Então, essa é a mensagem não minha, mas da Secretaria de Educação, que no nosso desafio, que a gente já conversou com o Gil, com o Serginho, com o Renatinho, com outros secretários, que a gente precisa se irmanar, independente de ser fácil com o Flamengo, a gente se irmanar para a gente fazer o nosso melhor, porque daqui a uns dias nós vamos embora. E vai ficar o quê? Vai ficar o que nós fizemos, e o que nós fizemos aqui e agora. Então, parabéns à Secretaria Municipal de Saúde, e que fique esse apelo meu aqui, para a gente fazer o nosso melhor no presente. Sejamos generosos com o presente. Vamos ser seres humanos melhores. Obrigado. Agradecemos as palavras do professor Valdeci. Neste momento, representando o Poder Legislativo do município de Santa Maria da Vitória, passo a palavra ao presidente da Câmara, vereador Petrônio Leal. Primeiramente, gostaria de dar um bom dia a todos. em nome da mesa aqui, quero parabenizar o seu prefeito municipal, Renato Leite, cumprimento a todos. Gostaria de dar as boas-vindas a essa conferência a todos, e quero aqui, de antemão, parabenizar a organização dessa conferência, onde já participei de várias conferências, quando fui servidor da saúde, já representei Santa Maria na esfera estadual e também na esfera federal, representando a Secretaria de Saúde no ano de 2011. Dizer que é de fundamental importância todos ali participarem de cada mini-conferência que vai ter logo após os discursos aqui da mesa, ouvir atentamente as demandas para poder estar levando essas ideias, essas propostas para o Estado, colocar em prática de fato para conseguirmos conquistar os nossos objetivos, que é uma saúde melhor, de qualidade. Dizer também que temos que sempre incentivar o servidor e valorizar cada um que está prestando serviço público. A maioria das vezes preocupamos em ter bons equipamentos, mas esquecemos da peça principal, que são os funcionários que faz diria essa máquina que é a saúde. Então, vamos observar isso, ter uma luta constante. Quero dizer ao governo municipal que a Câmara sempre vai estar aberta ao diálogo para poder levar uma saúde e qualidade para o povo de Santa Maria. Vamos pensar em uma Santa Maria melhor, mais justa, mais fraterna e cada um fazer a sua parte. E vamos à luta porque Santa Maria é maior. Estou satisfeito. Muito obrigado a todos. agradecemos as sábias palavras do presidente da Câmara e também cumprimentamos e agradecemos a presença dos demais vereadores. Antes de passarmos a palavra ao prefeito municipal, quero fazer um convite principalmente às autoridades aqui presentes para amanhã aqui também na Facite a quinta conferência dos direitos da pessoa idosa os desafios de envelhecer no século XXI a partir das sete horas da manhã aqui na Facite. Os senhores, senhoras e o público em geral estão todos convidados. Senhoras e senhores, passo a palavra neste instante ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Santa Maria da Vitória, Renato Rodrigues Leite Júnior. Bora, se calma, bora, 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 bom dia a todos bom dia a todos bom dia a todos muito bem tá vendo, Petrônio? Palavra que você deu um café bom lá parabéns para o presidente da Câmara meus amigos é uma satisfação enorme quero agradecer a Deus por estar aqui nesse momento é um momento para mim especial ontem tive que ir a Salvador fui a Salvador e eu vou falar sobre a Aida Salvador que é muito interessante foi uma foi exclusivo para a saúde e para a saúde não só de Santa Maria mas para a saúde da região mas quero cumprimentar aqui primeiramente ao senhor presidente da Câmara Petrônio obrigado Petrônio pela presença e é muito importante a presença do poder legislativo ao lado do poder executivo nos momentos que a gente sabe que estamos num momento de dificuldades políticas que nós temos num país e temos que tentar ir resolvendo nossos problemas aqui porque nós estamos vendo que o problema a nível nacional não está fácil está difícil e torcemos para que venha melhorar porque se não afeta diretamente e para que isso a gente tenha uma base sólida precisamos estar juntos quando eu falo juntos os poderes legislativo e executivo quero cumprimentar aqui o senhor vereador João Marques obrigado João Marques pela sua presença vereador Cleicine obrigado pela presença vereador quero cumprimentar também aqui o vereador Ivanildo Leão que quando fala de conferência de saúde Ivanildo tem muito a ver com você você faz um trabalho muito brilhante e ajuda bastante o município de Santa Maria da Vitória parabéns Ivanildo quero cumprimentar aqui o vereador Isamilton com aqui presente obrigado Isamilton pela presença é esse o papel é o que eu falo você não importa o lado político que você tem quando se tratar de Santa Maria a gente tem que estar todo mundo juntos temos que estar defendendo ouvindo fazendo as reivindicações fazendo as críticas construtivas em vez de estar em rede social falando mal ou bem ou qualquer coisa vamos trabalhar juntos é isso que faz eu tenho aqui eu estou falando isso porque Isamilton o vereador ele sabe sempre está me ligando me levando conhecimento de alguma coisa e nós estamos conseguindo resolver as situações as situações pequenas mas estamos resolvendo por telefone porque as vezes o prefeito não tem condição de estar em todos os lugares o vereador é mais procurado ele me procura como outros também me procuram e geralmente está resolvido obrigado pelo trabalho que está fazendo eu acho que o papel nosso é esse na hora de você ter sua posição política você terá sua posição política mas na hora de tratar de Santa Maria vamos tirar a política de lá parabéns quero cumprimentar aqui e agradecer o apoio e agradecer a ajuda que está nos dando também ao vereador Jânio de Aomas obrigado Jânio pelo trabalho que você vem ajudando desenvolver na região de Aomas na região do Sapé que você está me ajudando bastante na Ponte Velha você está para a gente está sendo um grande parceiro e para a gente foi uma grande aquisição muito obrigado Jânio quero agradecer aqui o vereador Moraizinho nosso vereador Firmino que teve que ausentar porque foi dar aula ele saiu me ligou aqui tinha que dar uma aula ele foi dar aula quero aqui também cumprimentar o secretário de saúde Laerte Sérgio Laerte Sérgio você está de parabéns eu quero agradecer você quando eu agradeço o Laerte Sérgio eu quero agradecer toda a equipe de saúde de Santa Maria da Vitória nós tivemos muitas dificuldades no início e não foram pequenas e ainda estamos tendo dificuldades porém não são muitas estamos tendo dificuldades eu sei do seu esforço e sei do esforço de cada um profissional da saúde nós vemos como é que cada um profissional corre atrás para tentar resolver a situação quando eu vi aqui Valdeci ou quem foi que falou é a questão da apresentação da pessoa eu também cobro eu tenho umas falhazinhas que eu quero deixar aqui uma falha viu Laerte Sérgio a quem eu quero deixar aqui para cada um funcionário principalmente funcionário da UPA funcionário do hospital na hora que chega um paciente ali se tiver no celular eu já pedi na hora que eu pegar eu já falei que eu vou tomar providência trate bem quando a pessoa chega ali é porque ele está com a febre ou está com o filho com febre está com a pessoa doente então ele está precisando do carinho às vezes basta o carinho basta o carinho e essa daqui que eu estou cobrando é porque eu tenho meu telefone ligado e tenho recebido reclamação Laerte Sérgio e a reclamação a crítica a gente tem que fazer até a gente mesmo quando necessário for e eu estou fazendo essa crítica porque eu falei que o que acontecesse na gestão eu não culparia meu secretário nem meu coordenador que eu culparia a mim e eu estou me culpando mas já cobrando de vocês para tentar fazer se preciso for levar para capacitar esses funcionários para saber como lidar com as pessoas que chegam ali que não é fácil uma pessoa quando chega ali caro vereadores quando chega na UPA é porque está precisando do médico quando ele chega ali na UPA basta falar com ele calma vou fazer sua ficha fez sua ficha chegar ali o médico está atrasado porque está na sala vermelha ele vai entender agora chegar espera não é dessa forma que faz temos isso nós temos que corrigir nós temos essa falha grave e que nós temos que corrigir e que está sendo dos nossos funcionários e mostrar a eles que quem está ali é quem paga eles se eles estão ali é porque são pagos pelo povo e o povo está ali procurando está procurando um bom trabalho para ser quem se vir então essa falha eu quero cobrar de você para você ver às vezes nós conseguimos alcançar muita coisa grande mas uma coisa pequena dessa pode trazer um prejuízo a gestão muito grande então eu estou pedindo aqui ao secretário em público na frente dos vereadores e na frente de quem aqui está para a gente tentar corrigir isso o mais rápido possível está ali Vandira Dondival que está sendo grave na UPA esse problema e eu estou fazendo isso aqui eu não poderia deixar de fazer essa cobrança porque eu sou cobrado se eu mostrar no meu WhatsApp eu tenho várias comprovações de mostrar ontem mesmo eu estava em Salvador uma certa pessoa me ligou falou que tinha sido não tinha sido bem recebido pela médica mas essa daí foi um alarme falso eu liguei para a UPA imediato na hora que eu liguei para a UPA eu pedi a menina para passar um telefone de plantão da UPA para essa paciente ela falou não eu estou sendo atendido é porque na hora que chegou aqui a médica estava atendendo um caso mais grave mas aí resolveu mas se você for deixando a gente tem que ir corrigindo para o que para os funcionários saberem que tem a gestão de olho nele fiscalizando como também tem a sociedade fiscalizando que é o direito da sociedade mas Sérgio eu sei que tem muita coisa são coisas pequenas mas são coisas pequenas que a gente tem que procurar corrigir porque é duro quem sabe é quem já precisou de enfrentar uma fila ou de estar com um filho doente que eu sempre falo quando você quiser saber qualquer problema de alguém você não procura saber do problema dos outros não pega o problema dele e joga para cima de você que você pode imaginar como será a reação sua perante a qualquer um que é o caso de uma pessoa quando chega com um filho de dois anos um ano e meio dois anos numa UPA e às vezes não é bem recebido ou o funcionário está ali no WhatsApp olhando o WhatsApp sem dar atenção mas é isso eu falei exatamente da UPA não é porque lá eu sei que tem outros lugares da gestão mas é aqui eu estou sendo mais reclamado e eu queria pedir você para me ajudar nessa parte aí e pedir também o pessoal da UPA para intensificar porque eu não quero eu mesmo estar na porta da UPA para corrigir isso porque eu sei que eu tenho funcionários e os funcionários que estão lá como coordenadores são de confiança e é para fazer esse trabalho eu costumo falar quem não conseguir fazer o seu trabalho é fácil deixa que a fila está grande tem muitos que tem interesse de fazer mas eu tenho certeza que os que estão lá vão ter capacidade para resolver isso que são capazes para resolver coisas maiores essa daí é muito pequena mas está machucando bastante que Deus te ilumine Sérgio e que continue nessa saúde para a gente ter os brilhos que nós estamos precisando que eu vou falar aqui quero cumprimentar aqui meu vice-prefeito e secretário de educação Valdeci obrigado Valdeci obrigado aí pela com a gente fora você sempre aí nos ajudando sempre sempre colando aí junto com todo com todo o Santa Mariense obrigado a você por tudo e pela pessoa que você sempre tem sido comigo parceiro e irmão muito obrigado Valdeci quero cumprimentar aqui o Sargento Barbosa representando a Polícia Militar a quem eu quero também que vocês levem um abraço nosso da gestão a Polícia Militar Sargento nós temos uma grande parceria ao nosso ex-prefeito e secretário Neri Batista ao nosso secretário de administração doutor Gleiro obrigado doutor Gleiro pelo início e pelo trabalho que está fazendo obrigado e que continue assim é isso que a sociedade de Santa Maria precisa é chegar lá e ter a porta para bater e a porta abrir quando ao menos não resolver mas pelo menos fazer o esforço e é o que você está fazendo para a gente tentar resolver os problemas quero cumprimentar o secretário Tito Gardel secretário de finanças quero cumprimentar a secretária da assistente social aqui eu também quero cumprimentar todo o pessoal da secretaria da assistência social obrigado do GDSI por esse esforço que você tem feito por essa humanização que você está fazendo dentro da secretaria e perante as pessoas mais carentes aqui e a gente já está vendo que está mudando bastante o contato de pessoas que não acreditavam não só na gestão ou nos políticos em Santa Maria da Vitória e vocês estão conseguindo mudar esse 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 contato dessas pessoas com a gente a gente já sente na porta da casa da gente já sente na prefeitura parabéns GDSI e a todo o pessoal da assistência social continue com esse carinho esse carinho é muito importante para que a gente venha desenvolver um bom trabalho e que o povo sinta sinta não só no direito e saber do seu direito e procurar a de quem for necessário quero cumprimentar aqui Gustavo Lisboa secretário de agricultura quero cumprimentar aqui Romulo Fé coordenador de obras quero cumprimentar Carlito coordenador de transporte quero cumprimentar aqui a senhora senhora Josué presidente ah está aqui Josué presidente do sindicato dos trabalhadores desculpa porque a letra aqui da menina foi pesada senhor Josué presidente Josué obrigado você pela parceria agradeça lá toda a sua equipe lá no sindicato obrigado você sempre que precisa eu acho que o papel é esse você vai na minha casa você me liga e a gente está aí com essa parceria obrigado viu Josué pelo trabalho a senhora a senhora Maria a Santa Maria está aqui à disposição da senhora senhor senhor Plínio Leite está aqui ontem mas mandei representante do curso de direito eu quero uma salva de palmas para a Facite aqui pelo curso de direito que trouxe para cá que é o sonho de muitos a gente sabe nós queríamos muitas coisas muitos cursos grátis muitos cursos de graça aqui que seja seja da estadual federal nós não temos mas vocês estão tendo a coragem demorou um pouco mas vocês tiveram a coragem trazendo e é isso que nós precisamos para ter pessoas mais capacitadas na nossa cidade meus parabéns eu quero cumprimentar aqui deixei para cumprimentar por último nossa amiga Cida Maria Aparecida presidente da Associação Comunitária de Saúde porque eu deixei Maria Aparecida por último aqui porque ela vem lutando muito com a gente para a gente fazer o reajuste do piso salarial Cida estou te dando aqui em primeira mão já sentamos é cansativo como eu te falei se você procurar a educação foi desse jeito você procura qualquer um porque a gente quando vive num município como esse é como eu falo um município que ele ele tem como se diga ele é um município que tem uma fachada é um município pobre com uma fachada de rica porque nós temos poucos recursos então nós temos que fazer tudo na ponta do lápis saber de onde é que vai tirar o que vai fazer e nós conseguimos chegar um denominador comum eu quero já te garantir você sabe que eu sou difícil da palavra mas depois que eu dou já está garantido quero te garantir que o reajuste e o piso salarial nacional já vai ser para esse mês vocês já vão receber esse mês quero já quero te dar aí esse primeira mão eu não tinha falado para ela não viu estou dando aqui em primeira mão para vocês vocês estão de parabéns aí a pessoa fala sim é obrigação mas é obrigação também do governo federal chegar junto com a gente e o professor Valdeci sabe hoje nós temos um déficit na educação de mais de 600 mil reais mês e o governo federal não chega a gente está fazendo de acordo a gente a gente está tirando às vezes por exemplo o pessoal fala por que não faz investimento em tal lugar 600 mil reais por mês em um ano ele dá 7 milhões e 200 7 milhões e 200 a gente tinha condição de fazer prainha fazer pavimentação fazer drenagem nós estamos pagando ao salário de professores investindo de recurso próprio na educação não acho ruim o que eu acho ruim é a perversidade dos governos federais do governo federal com a gente de não repassar o dinheiro correto para os municípios não é fácil a gente que fica aqui caros vereadores a gente que fica aqui sofrendo quantas vezes eu já passei passei até 4, 5 horas da manhã pegar secretário vamos fazer conta aqui vamos ver de onde é que tira o dinheiro vamos ver de onde é que tira isso vamos ver pra onde é que coloca isso pra gente tentar nosso presidente fechar a conta e tá pagando o salário em dias e é isso que nós estamos tentando em Santa Maria da Vitória tirar a fama de Santa Maria ser mal pagador nós temos muitas pessoas que ou não digo nem muitas algumas pessoas que ficam torcendo e a gente sabe disso que o governo dê errado mas nós não vamos dar errado porque nós estamos seguros na mão de Deus Deus sempre segurou na mão da gente e ele sempre tem nos dado uma saída e nós temos pessoas capacitadas nesse governo mas vamos falar também sobre a conferência aqui eu acho que eu já cumprimentei todo mundo eu quero levar o conhecimento seus aqui como se diz quase em primeira mão o que é que acontece nós hoje estamos lutando eu quero ver aqui quem já foi atendido aí pelo SAMU pode levantar a mão quem já foi atendido pelo SAMU como é que foi o atendimento pelo SAMU beleza é isso que eu quero te falar tá ali os representantes do SAMU é isso que eu tô fazendo a pergunta porque hoje nós temos um gasto no SAMU hoje caro caro vereador de 77 mil reais mas nós temos o orgulho de ter uma equipe preparada uma equipe boa com coordenador com coordenador de primeira quem eu quero eu gosto de elogiar quem merece ser elogiado então é a mudança que nós estamos tentando fazer temos método no SAMU quem já precisou aqui do hospital municipal pode levantar a mão o hospital vocês observaram que não estão faltando método no hospital nós temos um médico nós temos um médico lá plantonista que fica tanto cirurgião como anestesista e temos um clínico todos os dias e nós estamos que eu não vou não vou trazer aqui pra vocês mas até por questão de ética nós estamos segurando aqui grande parte da bacia do corrente que tá sendo atendido pelo hospital de Santa Maria da Vitória e sai daqui elogiando quem tá de fora Coco Santana Serra Dourada Canápolis Correntina Jaborandi São Félix todos estão passando pelo hospital de Santa Maria da Vitória e se você chegar lá observe se tem o cirurgião se tem o médico se tem a medicação isso tem custo nós estamos com custos hoje no hospital em torno de 420 mil reais mês no hospital é o dinheiro que a gente tá recebendo além de tá tratando o pessoal nós fazendo cirurgias não de grande porte mas cirurgias é de médio porte nós estamos conseguindo já no hospital de Santa Maria da Vitória quem já foi atendido pela UPA a maioria tá vendo o que é que tem hoje na UPA nós estamos lá com um gasto de 170 mil reais nós estamos precisando do que é da UPA foi o que eu falei com vocês e que eu tô cobrando aqui na presença e eu tô cobrando do secretário e vou intensificar nisso porque não justifica o o que é que tá acontecendo a falha de um funcionário às vezes um funcionário ou dois com essa questão de whatsapp tá trazendo esse desgaste na UPA porque a UPA se você chegar tem bons médicos se você chegar tem bons profissionais porém temos que ver quem é que vai ter a responsabilidade de fazer a humanização dentro da UPA que isso é o mais importante hoje pra gente então meus senhores nós estamos procurando tá com a saúde em dias pagando a saúde em dias se você chegar médicos estamos pagando em dias nós estamos hoje tendo depois porque pra gente foi um baque retado e eu vou contar pra vocês uma das maiores percas que nós tivemos foi esses médicos cubanos nós tivemos um baque retado do Mais Médicos aí a pessoa substituiu sim substituiu pelos brasileiros mas quem tá fazendo geralmente tá fazendo PSF ele não tá querendo dar plantão já estamos sentindo falta de plantão nos hospitais e nas UPAs e no SAMUZ então nós estamos tendo essa dificuldade por isso que eu falo que a perca do dos dos cubanos pra gente foi muito grande isso que eu tô te falando é uma discussão que nós já tivemos com os com os prefeitos todos os prefeitos estão sentindo essa dificuldade porque os médicos cubanos já estavam lá dentro tinham feito humanização tava tendo médico pra dar plantão no hospital não é que os médicos brasileiros não tão fazendo papel certão por exemplo os que chegaram aqui em Santa Maria não tivemos reclamação nenhuma até agora graças a Deus mas nós tratamos com dificuldade caro João de médico plantonista e a gente não pode correr esse risco nós temos nós temos três unidades que precisamos de plantonista temos UPA hospital e SAMU 24 horas nós precisamos de plantonista 24 horas então eu quero levar pra vocês que eu tô conversando com o Sérgio nós vamos sair em pelegrinação aí nessas faculdades nessas em faculdades já já pedi a de Guanambi já tô ligando também pra Minas Gerais vou a Brasília já fui a Salvador pra mim ver se tem médicos interessados para vir pra cá inclusive nós estamos oferecendo estamos oferecendo PSF estamos oferecendo plantões e geralmente quando o médico sai ele sai com vontade de vir trabalhar com vontade de estar nesses lugares mas é isso aí nós temos as dificuldades mas nós temos o avanço da saúde olha o avanço da saúde como nós já fizemos de de três anos pra cá e nossa meta agora em Santa Maria da Vitória são duas pra saúde uma hospital regional que graças a Deus a divisa já aprovou o projeto do hospital de Santa Maria da Vitória nós tínhamos tomado duas rejeições mas por besteira porque ela é exigente demais e hoje nós já temos a planta do hospital de Santa Maria da Vitória aprovada pela divisa e já está marcado segunda-feira uma audiência com o vice-governador com o secretário de saúde para a gente discutirmos sobre o hospital regional que vai ser implantado em Santa Maria da Vitória já com a planta na mão com o custo do hospital com os técnicos com tudo pra quê? se vai ser convênio com o município o município constrói ou se vai ser construído pelo estado só está faltando essa discussão e está marcado para segunda até terça-feira a gente fechar esse bater esse martelo do gasto do hospital e agora que apareceu há uma semana e meia atrás duas semanas apareceu pra gente a questão da policlínica que pra gente já foi uma surpresa estava esperando mas não esperava que fosse tão rápido o governador do estado mandou vir aqui um representante dele pra trazer uma policlínica pra essa região nisso daí nós fizemos uma reunião lá no auditório do Inema e nessa reunião por quase unanimidade dos 14 prefeitos 13 votaram para que a policlínica fosse construída no município de Santa Maria da Vitória mais uma vitória de Santa Maria da Vitória não é do gestor a gente correu atrás a gente foi atrás e graças a Deus está batido infelizmente o prefeito da Lapa se justificou falando que não ia dar pra ficar mas 13 municípios já e outra 13 nós estamos conseguindo mais um agora que ele falou que se confirmar a policlínica em Santa Maria sai da região de Guanambi e vem pra cá que é Cidinho de Feira da Mata então graças a Deus já estamos conseguindo apoios de pessoas que estão ao lado da gente que está vindo pra cá que é bem mais fácil você mexer numa região como Santa Maria que tem menos pessoas por exemplo a policlínica nossa aqui tinha 320 mil com a saída da Lapa ficou com 252 mil e com as que Cidinho vindo vindo eu vou fechar no máximo 300 as menores policlínicas que tem ela tem mais de 400 mil habitantes então o gasto é maior a dificuldade é maior aí muita gente vai querer vir pra cá e eu tenho certeza e acredito eu acredito em Deus que essa policlínica nós vamos vamos estar juntos segunda e terça pra que essa policlínica esse hospital seja batido pra agora em junho julho a gente já tem a licitação a gente já entrar na licitação das policlínicas e tentar ver como é que nós vamos fazer se é estado ou município que vai tocar as obras do hospital então é isso que eu tenho aqui pra vocês desejar mais essa sexta conferência de saúde que essa sexta conferência seja proveitosa seja muito proveitosa nas discussões que nós estamos precisando como o Sérgio falou para todos abrir aqui expor porque nós estamos aqui é pra acertar nós estamos pra acertar Santa Maria nós estamos aqui juntos pra acertar Santa Maria não pra sentar em cima e achar que tá em cima do palanque político e criticar coisas que a gente pode resolver eu preciso muito de vocês e eu tenho certeza que vocês também vão precisar de mim pra me levar ao pedido dos seus até quem for necessário então que Deus ilumine a todos muito obrigado e uma feliz conferência obrigado a todos foi agradecemos as palavras do excelentíssimo senhor prefeito municipal Renato Leite e eu quero retornar a palavra ao secretário Sérgio pra ele declarar a abertura oficial da sexta conferência municipal de saúde bom gente depois das palavras do prefeito só tenho a agradecer e parabenizar Renato realmente hoje quando a gente chega em qualquer local qualquer reunião na CESAB na UPB reunião do secretário COSEMES hoje Santa Maria da Vitória e região é reconhecida pela união dos prefeitos através do consórcio da saúde Renato todos os locais que a gente chega a gente vê a força que Santa Maria tem hoje devido a união dos prefeitos da região capitaneada por Renato Leite Marcão de Santana realmente e os demais prefeitos realmente tem sido a diferença e tem até ido tanta coisa pra região mas vamos lá gente gente eu queria apenas declarar com Deus na frente Nossa Senhora aberta a sexta conferência municipal de saúde com o tema democracia e saúde declaro aberta a conferência e vamos aos trabalhos com a palestra da nossa amiga o regimento ele vai falar agora ele vai declarar tá e vamos ter a palestra e vamos voltar declaro aberta a conferência e Deus acompanhe todos vocês no dia de trabalho muito obrigado nós então agradecemos a todos os convidados de honra a facete os vereadores a polícia militar a cidinha todos vocês nosso muito obrigado eu peço apenas a palestrante dona Maria Madalena que continua na mesa pra acompanhar a nossa leitura reduzida do nosso regimento muito obrigado a todos vocês só um favor não 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 não